Vou ensinar uma dica aí pra você enraizar gai de qualquer planta, gente. Pode ser rosa de espinha, qualquer planta, rosa do deserto. Eu fui na casa de uma amiga minha e lá tinha umas plantas muito lindas, gente. Aí eu pedi um gai e fiz aqui um vídeo pra você e olha aí como é que tão lindo. Todos aí, ó, já tem uns brote pequenos, esses daqui, ó, já tem folha maior. Aqui você pode tirar já, já plantar em outro vaso, plantar no chão, que já tá pegada, já tá feita a muda. E eu vou ensinar aqui pra você, bem fácil aí pra você fazer, pra você ter a muda da sua planta, da sua casa aí. Ou então, se às vezes você tem uma planta bonita e quer multiplicar e quando você planta, acaba aquele gaizinho apodrecendo e morrendo. Ó, eu ganhei, eu ganhei vários gai, gente. Tem outros gai ali. O que que você vai fazer, ó? Você pega os gaizinho, chega em casa, você corta eles bem cortadinho e passa a canela, aonde você cortou. Passou a canela, você vai pegar aqui, ó, um vasinho, pode ser assim, uma garrafinha pet ou um vasinho que você tenha. Você vai colocar aqui, ó, um bom substrato dentro e você vai botar esses gai. Aí você vai vir com outra garrafa, outro recipiente maior pra cobrir isso aqui, ó. Já deixa isso aqui bem molhado já, ó, esse substrato. Você cobriu. Não vai deixar no sol, gente, porque o sol, a quentura do sol vai esquentar isso aqui, ó. Aí vai, tipo, cozinhar aqui, apodrecer o troco da sua muda. Você deixa dentro de casa na sombra. Quando for com uns 15 a 20 dias, você vai ter isso aqui, ó. Gostou aí do vídeo? Compartilhe, me segue aí pra mais dicas e você pode fazer isso aqui com qualquer tipo de planta. Qualquer planta que você for enraizar, gente, nunca deixe aquele gaizinho no sol. Sempre plante e deixe dentro de casa. Tchau. Tchau. Tchau.